... Mostra pra mim a próxima página. A página 6 é o 8. É a parte dos laços, então, agora, né? Deixa eu dar uma olhada na página 7. Isso. Ah, isso mesmo. Então, beleza. O que a gente vai fazer hoje, gente? Quem lembra aí o que é algoritmo? Alguém? Eu lembro. É um comando. Comando? Esquenagem. O que eu posso dizer como algoritmo? Meio, João Francisco. Um monte de um. Zero e um. Zeros e ruins. Instruções. Mais alguém quer dar alguma sugestão do que seja algoritmo? Sim, tia, eu. Ah. Também pode ser, sabe o que mais? Fala, irmão. Setas. Setas. Então, um algoritmo são instruções. Essas instruções, às vezes, podem vir em forma de comando, em forma de seta. Essas instruções servem para ajudar a gente a se localizar, a fazer uma determinada tarefa. Tia Duda sempre dá o exemplo da receita do bolo. A gente, para fazer um bolo, a gente não usa receita? Se a gente não fizer a receita, vai sair de uma forma diferente, né? Então, a gente precisa seguir o passo a passo certinho. Seguir todas as instruções. Seguir o algoritmo. Algoritmo são instruções para fazer determinada tarefa. O que a gente faz em programação é um algoritmo. A gente não programa direitinho o que o robô vai fazer? Exatamente. Porque se a gente coloca alguma informação errada ali, o robô vai fazer a informação errada, né? E aí ele não vai conseguir completar a tarefa. Isso é instrução. E aí, Léo, tá por aí? Tá? Beleza. Show de bola. O que a gente vai fazer? Nós vamos falar hoje sobre laços. O que são laços? Fala, Davi. Tia Duda, desculpa interromper. É porque na aula passada, Davi, não veio na aula e eu não entendi qual foi a atividade que ficou para cá. Que foi feita em aula. Qual a página? A página 5. A página 5? Só a página 5? Tá bom então, obrigada. Nada. Então, o laço que a gente vai falar hoje serve para encurtar o nosso algoritmo. Por exemplo, vamos supor que a gente peça para o nosso amigo Enzo andar 5 passos para frente. E aí, se a gente fizesse isso, a gente ia ter que fazer o quê? Escrever, né? Andar para frente. Andar para frente. Andar para frente. Andar para frente. Quantas vezes? Se a gente falou que a gente quer que ele ande 5 vezes para frente. 5 vezes. Escrever andar para frente 5 vezes. Só que o laço, ele vai fazer o quê? O laço, ele vai encurtar isso. Então, eu vou colocar andar para frente, escrito uma vez só. E na frente, eu vou colocar 5 vezes. Tá? Vou mandar um link para vocês. Vou mostrar primeiro para vocês o link, né? Para a gente entender mais ou menos como funciona. Para não ficar tão abstrato para vocês. Espera aí um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Todo mundo conseguindo ver a minha tela? Sim. Beleza. Leve-me até o porco. E aí, gente? Qual é o comando que eu vou usar para vir daqui até aqui? Leve-me até o porco. Leve-me até o porco. Leve-me até o porco. Leve-me até o porco. Quantas vezes? Leve-me até o porco. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco vezes. Vamos ver se dá certo? Leve-me até o porco. Um, dois, três, quatro, cinco vezes. Um, dois, três, quatro, cinco vezes. Só que aí, para encurtar o meu programa, o meu algoritmo, né? O meu programa, na verdade, eu vou usar esse comando aqui, ó. Leve-me até o código que eu usava na turma da tarde. O quê? Eu usei aquele código que eu usava na turma da tarde ou não? É, por enquanto é. Tiago, ele vai trocar isso para você. Bem lembrado, João Francisco. Pode deixar que eu troco para você. Mas, por enquanto, é o código que você já tinha, tá? Beleza? Eu vou usar o repita. Esse é o laço. O repita, eu posso colocar quantas vezes eu quero repetir aqui, ó. Eu vou usar qual comando, gente, para eu vir daqui até aqui? Leste. Leste. Só que eu preciso colocar o leste cinco vezes? Sim. Não, porque eu tenho aqui, ó, a opção de vezes que eu posso repetir. Quantas vezes que eu vou repetir? Cinco. Cinco. Coloquei. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo, não deu? Porque eu coloquei o comando que eu preciso e coloquei a quantidade de vezes no laço, que são cinco vezes. Pode botar um negócio no chat? Vou botar, já, já. Ó, mais umazinha aqui. Agora é a gente vai parar. Vamos ver se vai. E agora, gente? Qual é a opção que eu vou usar? Norte, sul, leste ou oeste? Norte. Norte. Quantas vezes que eu preciso ir para o norte? Três. Três. Eu preciso colocar aqui três vezes no norte? Não. Não. O que eu posso fazer? Já pode pegar o norte. Já falei aqui, quantas vezes você pode entender? Você tem que repitar, colocar o norte dentro do repito. Isso é muito importante, tá? Porque se colocar fora, não adianta de nada. E quantas vezes? Três. 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 Beleza. Show de bola. O laço serve para isso, ok? Tia Duda já, já vai colocar no chat para vocês o link do vídeo. Hoje a gente vai fazer as páginas do livro primeiro. Vamos lá? Vamos lá? Olha aí na página sete, o que a gente precisa fazer? São notas de dinheiro, não são? E tem aí exatamente o looping, né? O laço, a quantidade de vezes que vão repetir. Qual é a primeira nota aí que a gente tem? Hã? Página sete, galera. Qual é a primeira nota que a gente tem aí? Dez. Dez. Quantas vezes que a gente vai repetir o dez? Duas. Duas vezes. A gente vai colocar aí, então, dez reais aqui e dez aqui. Dez mais dez vai dar quanto? Vinte. Vinte. Vai dar vinte. A gente vai colocar o resultado aqui. Coloquem aí para mim, por favor. E o segundo aí, gente? Qual é a... Cinco vezes o dois. Cinco vezes o dois, exatamente. Vamos colocar o dois em cada quadradinho. O dois cinco vezes vai dar quantos reais? Se eu tiver... Dez reais. Cinco notas de dois reais. Dez reais. Dez. Tem o resultado no quadradinho verde. E eu tenho a página da Brilha. Terminou? Beleza. Vou esperar para a próxima. E a segunda? A terceira nota aí. Quantas vezes eu vou colocar essa nota? Duas... Duas vezes. Duas vezes. Cinco mais cinco vai dar quanto? Dez. 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 Qual é o resultado total da quantidade de nós que eles... Quarenta. 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 Duas vezes a vinte. E vinte mais vinte é igual a quarenta. Então é comenta. Vinte mais vinte é igual a quarenta. E vinte mais dez. Mais dez é igual a quarenta, né? Vamos ver. E aí, todo mundo junto? Rafa, Cleo? Sim. João? Sim. Beleza? Então, página oito. Graças a todos. O homem das cavernas... Oi? Manda o que tem de lado o jogo no chat. Vou mandar depois, amigo. Quando a gente terminar as atividades. Vamos embora. O homem das cavernas perdeu a roda. Mas ele sabe algoritmos com laços. Quantas vezes ele tem que repetir o algoritmo pra chegar até a roda? Vou deixar vocês fazerem aí um tempinho. Olha aqui pra tia Duda, ó. Nós já temos o algoritmo pronto. A gente precisa fazer o algoritmo aqui pra ver quantas vezes eu vou repetir isso aqui. Façam aí e me digam quantas vezes que a gente vai colocar aqui. Ô, tia, pra mim já tá feio. Cadê? Já fez a tarde, né? E é provavelmente... Acabei danado. A gente tá um pouquinho mais adiantado na tarde. Eu vou te... Peraí. Porque eu não tenho nada. Tia Júlia, abre pra mim o chat, por favor. Olha só, gente. Vou contar muito com a colaboração de vocês agora. Eu vou enviar o link pro Enzo pra ele não ficar sem fazer, né? Atividade. Só que assim, eu quero vocês aqui comigo fazendo a atividade do livro. Tudo bem? Tia Júlia. Oi. O que dá pra fazer na atividade aqui? Na página 8? É. O que você vai fazer? Vai realizar o algoritmo. Então, ó... Eu não sei o que a gente não pode bater a roda, mas... Direita ou esquerda? A próxima setinha? Ó. Direita. Direita. Ó, a nossa direita, já que a gente tá olhando pra cá, a nossa direita é pra baixo. A próxima setinha? Eu já cheguei na roda. Davi. A nossa setinha, a próxima é qual? Próximo colabora. Pra frente. Depois. Depois é pra... Direita, Mariana. Direita? É. Ó, aqui é pra direita, essa daqui é pra onde? Esquerda. Pra esquerda. Nós estamos olhando nessa direção. Então, a nossa esquerda é pra cá. Então, esse algoritmo, completando ele uma vez, Davi, por favor, esse algoritmo completando uma vez, eu chego até aqui. Eu preciso ver quantas vezes eu vou ter que fazer ele de novo pra chegar até a rodinha. Ah, eu cheguei até a roda. Quantas vezes você fez ele? Esse programa. É... Cinco vezes. Cinco vezes? Vamos fazer aqui com a tia Duda outra vez? Contando com o homem das cavernas, foi seis. Não, meu amigo, olha só. Não é a quantidade de quadradinhos, não. É a quantidade de vezes que você realizou todo esse programa aqui. Quando, ó, a gente fez esse, 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 uma vez, a gente parou aqui, não foi? Assim. Quantas vezes a gente precisa fazer esse programa de novo pra chegar até a roda? E aí, alguém já achou? Léo, Rafa? A gente precisa fazer mais três. Ô, tia, eu não tô entendendo, né? Eu tô fazendo o que eu tô fazendo. Tem que falar, Rafa, senão eu não consigo te ajudar. Porque pra mim, você tava sabendo. Ó, vamos lá, tia Duda explica outra vez. Olha esses comandos aqui, ó. A gente precisa fazer com que eles, com que o homem das cavernas chegue até a roda. Vamos fazer aqui com a tia Duda? Qual é o primeiro comando, Rafael? Pra frente, pra frente, direita. Frente, direita, depois. Frente, frente, direita. Direita ou esquerda essa setinha? Tia Duda? Oi. Olha só. É porque o que que tá acontecendo? Ele está achando, e eu também não sei explicar, que cada quadradinho desse é um comando. E agora você fazendo aí, eu vi que não é isso. Não, então. É isso, só que a direita a gente não sai do quadrado, né, Rafa? Lembra? Lembra, Rafa? Quando a gente vira pra direita e pra esquerda, a gente não sai do quadradinho. A gente só vira 90 graus. Tá? Ó, vamos lá pra fazer de novo, ó. Por isso que ele tava achando, por isso que ele tava achando que eram cinco. E não são cinco. Isso. É a mesma dúvida do Gabriel. Não tem problema, às vezes acontece. Vamos lá pra gente fazer junto aqui. Ó, não são cinco, porque a gente já descobriu que a gente precisa fazer todo esse comando aqui. Fazendo esse comando uma vez, vamos ver onde a gente para, Rafa? Ó, frente, direita, depois da direita que você falou. Frente. Frente, depois. Que setinha é essa? Direita. Pra esquerda. A gente fazendo uma vez, os nossos comandos acabaram, não foi isso? A gente chegou aqui, ó, até a última. Fazendo uma vez, a gente chegou até aqui. Vamos fazer outra vez, pra ver até onde a gente vai dar? A gente precisa repetir isso aqui mais uma vez. Pra poder ver se eu chego na roda. Entendeu? Você vai ver o número de repetições. Repete, vê quantas vezes você precisa repetir isso pra chegar até aqui. E lembra que o virar é do mesmo quadrado. A gente só vira 90 graus, né? E aí, Davi, deu certo? O Léo deu certo? Eu já disse que eu já cheguei na roda. Quantas vezes você precisou fazer? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não. Não, não, não. Presta atenção, Davi. A mesma coisa eu vou explicar pra você, que eu expliquei pra Gabriel e expliquei pro Rafa. Nós precisamos ver quantas vezes a gente repete todo o programa. Quantas vezes eu faço isso tudo aqui? Ó, eu fiz uma vez e parei aqui. Fazendo duas vezes, aonde que eu vou parar? Fazendo três vezes, aonde que eu vou parar? Fazendo quatro vezes, aonde que eu vou parar? Eu preciso saber quantas vezes eu vou fazer isso tudo aqui pra chegar até a roda. Deu pra entender? Eu posso mostrar o meu? Como tá? Pode, pode mostrar. Pera aí. Não, então, amor, eu entendi que você usou as setinhas, mas eu não quero saber a quantidade de comandos que você usou. Eu quero saber a repetição desse programa aqui, porque o programa já tá pronto. Eu quero saber quantas vezes você fez isso tudo aqui. Vamos fazer junto com a tia Duda? Ó. Frente e depois de frente, Davi. Frente e depois de frente? É, depois de ir pra frente. Direita? Tá escrito aqui. Direita ou esquerda? Esquerda. Essa setinha aqui é pra direita ou pra esquerda? Bota a mãozinha aí. Direita? Direita. Depois de ir pra direita? Frente. Frente. Depois? Esquerda? Esquerda. Fiz isso aqui quantas vezes? Uma. Uma vez. Fiz tudo isso aqui uma vez, mas eu cheguei na roda? Não. Não, então vamos fazer de novo? Vai, primeiro comando. Frente. Frente. Depois? Direita. Direita. Depois? Frente. Frente. Esquerda. Esquerda. Quantas vezes que eu fiz isso tudo aqui? Duas. Duas. Cheguei na roda? Não. Não, então vamos fazer de novo? Frente. Frente. Direita. Direita. Frente. Frente. Esquerda. Esquerda. Quantas vezes que eu fiz tudo isso? Três. Três vezes, tá? Tá. E aí, Léo, deu certo? Rafa, deu certo? Agora eu entendi, eu vou tentar fazer. Beleza. Gabriel, deu certo? Enzo, tá dando certo aí? João Francisco, deu certo? Eu vou ter em três. Beleza. Página nove. Página nove? Siga os passos abaixo para aprender uma dança muito louca. Depois em cada... Fala, Rafa. Eu não terminei a outra ainda, não. Quantas vezes você vai repetir? Três. Então você só vai colocar o número três aqui. É só isso que eu preciso fazer, tá? Fica tranquilo. Depois em cada linha, circule os comandos que podem ser agrupados em um laço. E escreva o número de repetições ao lado. Rabisque os comandos que não precisarão ser usados. Fizemos o primeiro para você. Olha só, gente. Qual é o comando que a gente faz aqui? Tá escrito aí. Qual é o comando? Qual é o movimento? Palma, palma, palma. Palma, palma, palma. O movimento, o único movimento que a gente faz é palma, não é isso? É. Então a gente vai circular o movimento que a gente faz. Palma. E vai ver quantas vezes a gente repete. Um, dois... Três. Três. Então eu vou riscar as repetições, porque eu quero deixar o meu algoritmo, né? O meu programa curtinho. E vou colocar aqui, ó. A quantidade de vezes. Três vezes. Que é o laço. Deu pra entender? Vamos fazer de novo. No de baixo. Presta atenção. Tô explicando. Vamos lá. Olha o de baixo. Quais são os comandos que eu uso? Os únicos comandos. Os movimentos. Palma. Não. Aqui de baixo. Ah. Cabeça, cintura. Cabeça, cintura. Então quais são os comandos que eu uso só? Cabeça. Cabeça e cintura. Cabeça e cintura. São os dois movimentos que eu faço. Então eu vou circular os movimentos que eu faço. Vou circular a cabeça e vou circular a cintura. Cintura. Circulei aí. Eu preciso da cabeça e a cintura de novo? Não. Não. Porque eu posso fazer o quê? Botar que número aqui? Dois. 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 Porque são... Eu repeti cabeça e cintura quantas vezes? Dois. Duas vezes, ó. Cabeça uma vez. Cabeça duas vezes. Cintura duas vezes, cintura uma vez, cintura duas vezes. Tá? Vou colocar aqui dois X. Porque são duas vezes. E vou cortar uma cabeça e uma cintura. Deu pra entender? Deu. Vamos fazer a próxima? E aí, Leandro? Eu te digo. A gargalhada. A gente botou o quê? Quantas vezes você fez gargalhada? Só tem uma. Uma vez. Então, bota aí uma vez. Você pode botar só gargalhada? Hã? Você pode botar só gargalhada? Se for uma vez. Circula a gargalhada e bota uma vez. É. Você poderia deixar em branco também, sem problema. No programa, né? Não teria problema. E aí, Léo? Deu certo? Tá dando certo? Gabriel, tá dando certo? O tio, o que que eu tô fazendo? Eu não entendi. Vamos lá. Tio, já fez o restante. Deu? Vai fazer no restante. Tio, já fiz a página inteira. Ah, que bom. Ótimo. Léo, presta atenção. Quantas vezes... Qual é o movimento que eu faço aqui, Léo? Palma? Palma. Quantas vezes que eu repito palma? Três. Três vezes? Eu preciso, então, repetir essas duas vezes? Não. Não, porque eu posso colocar o número três vezes aqui. Que eu vou saber que esse movimento, que é palma, vai se repetir quantas vezes? Três. Três vezes? Olha o de baixo, ó. Quais são os únicos movimentos que eu faço aqui embaixo, nessa coluna de baixo, nessa linha? Cabeça e cintura. Cabeça e cintura. Então, eu vou circular os dois movimentos. Cabeça e cintura. Quantas vezes que eu repito isso, Léo? Duas. Duas. Eu preciso, então, dessa cabeça e dessa cintura? Não. 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 Então, eu vou cortar a cabeça, vou cortar a cintura e vou colocar o número aqui, ó. Duas vezes. Beleza? Deu pra entender? O tia já fez a página toda, Davi. Beleza, Davi? Não, né? Beleza. E aí, Gabriel, tá dando certo? Eu não tô entendendo nada. Meu amor, você precisa falar. A tia Duda acabou de explicar pro Léo. Se vocês não disserem que vocês não estão entendendo, não dá pra tia Duda saber. Outra coisa, a sua câmera tá fechada, não dá nem pra eu saber se você tá fazendo ou não. Então, fica difícil. Você precisa falar com a tia Duda. Olha pra mim, ó. Não, não tô. O quê? Não tô fazendo, mas não tô conseguindo. Pode falar, não tem problema não, gente. Se confunde mesmo, isso acontece. Ó, já explico pra você de novo. Tia Duda vai mandar pra casa a página 10, que é moleza, moleza. Quem tiver dificuldade, pode falar com a tia Duda, tá? Na agenda Edu. E o link do jogo pra vocês fazerem aí em casa, tá bom? Ô, tia, a página 10 também já tá feita. É, que eu já fiz com o pessoal da tarde, é. Sem problema. Você é só o jogo mesmo, né? Fala, Léo. É, o link que você vai mandar do jogo é aquele link que você mandou no chat? Isso. Então, só que eu já abri ele. Mas eu fiz tudo? Não, mas eu vou deixar fazer a guitarra. Eu já tinha feito também. Beleza. Gabriel, rapidinho que eu tenho dois minutos pra ir embora, ó. Tá me ouvindo? Ó. Qual é o comando, qual é o movimento que eu faço aqui, Gabriel? Na primeira linha. Palma. Palma. Então, eu já sei que é o movimento palma. Quantas vezes que eu faço esse movimento? Três vezes. Palma, palma, palma. Três vezes. Então, eu preciso repetir essas duas vezes, já que eu posso fazer com o laço aqui? Davi, fecha seu microfone pra mim, por favor. Não. Não, não precisa. Então, eu vou cortar as repetições e vou colocar quantas vezes eu vou fazer esse movimento. Que são três vezes. A mesma coisa você vai fazer embaixo. Quais são os dois movimentos que eu faço aqui embaixo? Cabeça e cintura. Cabeça e cintura. Então, eu vou circular os movimentos que eu faço. Cabeça e cintura. E vou cortar as repetições. Ó. Cabeça e cintura. Quantas vezes que eu faço cabeça e cintura? É duas. Duas vezes, ó. Duas cabeças e duas cinturas. Coloco aqui duas vezes, que é o dois com o X. Circulo os movimentos, que é a cabeça e cintura. E corto as repetições. A próxima cabeça e a próxima cintura. Deu pra entender direitinho? Sim. Sim? Beleza? Show, gente! Para casa, página 10. E o link que a Tia Duda vai mandar. Um beijo. Até semana que vem.